Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer, aqui a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na 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 Então pode parar Podem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, du-du-dum-du Com meu poder derrubei um por um Vivei fazendo de tudo pra te atingir Elisagem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do alto, não tô te escutando Cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos Mas gosta muito mais de me ver sangrando A cara pra você viu Cadê você, ninguém viu Tô dominando o Brasil E venha ver Os deslizes que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver Minha desgraça Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver Fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda Na, 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 na Extra, extra Não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver Fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL